Fala aí gente, tudo bem? Quero passar aqui para dar uma dica para você que está procurando moto nova ou moto usada para comprar. E é uma dica que não é relacionada ao produto, se você já viu vídeos, andou na moto, está satisfeito ali entre produto A e produto B, ou já sabe o produto que você quer, mas ainda não fez a compra, ligue na concessionária mais perto de você, seja da marca A e marca B, seja só da marca A. Se tiver mais de uma concessionária perto de você, sorte, já testa as duas para ver algumas coisas. A primeira coisa é a qualidade do atendimento das concessionárias do pós-venda. Você consegue ligar na concessionária e consegue ter a informação que você quer? Liga lá e pergunte o preço de três peças diferentes, sei lá, acerta, manete, retrovisor, ou disco de freio, ou kit relação, sei lá. Pega três itens diferentes e pergunta o preço. Anota se você está na dica de produto A e produto B para você comparar o preço das peças de duas motos diferentes. E, além disso, pergunte em quanto tempo essa peça está disponível. A peça tem para pronta entrega? Ou demora, sei lá, 15 dias úteis para chegar? Isso pode fazer diferença na experiência sua com a marca, com a moto, mesmo que seja uma moto usada, porque na moto nova você, por obrigação, tem que ir lá e fazer todas as revisões até acabar a garantia, se você quer ter a garantia de fábrica. Se você está com a moto usada, você costuma mandar numa oficina de sua confiança fora da concessionária, mas vai precisar voltar lá para comprar peças quando essa peça não existe uma opção paralela, por exemplo. Aí você vai ter que acionar essa concessionária. É legal, antes de comprar a moto, você saber se essa concessionária tem um bom atendimento, se tem peça, quanto custam essas peças e quanto tempo demora para te entregar as peças que você precisa. Faça esse teste, é um teste que eu considero importante, porque tem concessionária... Às vezes você fala, é a melhor moto que eu quero para a minha vida, mas o atendimento do pós-venda é muito ruim. Não tem peça, você não consegue ligar, enfim, dor de cabeça, que você não precisa passar. Mas, ainda assim, fazendo esse teste que eu estou te falando, aí fica ao seu critério saber, a moto é perfeita, o atendimento da concessionária é uma merda, mesmo assim vou encarar esse perrengue. Beleza, vai embora. Mas, às vezes você está em dúvida entre duas motos muito parecidas, que você gostou muito das duas motos, está meio ali no... Ah, tanto faz A e B. E às vezes esse critério do pós-venda pode ser um diferencial para você fazer uma compra mais adequada, mais correta, de mais qualidade para você. Espero ter ajudado, vídeo rápido, vídeo aqui sem cortes nem nada, mas uma dica que pode evitar uma dor de cabeça. Eu sou Marcelo Barros, esse aqui é o Motor do Mundo. Até o próximo vídeo. E se quiser saber alguma coisa, quiser alguma dica, está com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou fazer o máximo possível para te esclarecer isso. Beleza? Valeu, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho